Olá, bem-vindo, meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e o que é que eu vos trago hoje? Aqui um pequeno tutorial, como é que vocês tiram o certificado de vacinação. Bom, entretanto, existem aqui dois pontos a focar, vocês terão que instalar duas aplicações, isto no meu conceito, claro, na minha ideia, e como é que vocês começam? Vão à Play Store da Google, escrevem SNS, agora isto é muito simples, SNS, e vai logo aparecer SNS24. Ora, aqui no início, vocês aparecem SNS24, instalam esta aplicação, depois vão abrir a aplicação, depois de instalada, depois vocês colocam o número do utente, claro, agora vamos ter que ler aqui as termos e condições, e vamos ter que aceitar, agora, vamos aqui aceitar, aceitam os termos e condições, aqui vão colocar o número do utente, agora vou pesquisar, então, o número do utente, vamos colocar aqui o número do utente, depois a data de nascimento, e por fim, e por fim, o número de telefone. E vão clicar em entrar. Depois de entrar, vocês vão receber um código de segurança, isto é automático, vocês que me estão a reparar, o número, este código de segurança vem automático, e depois vocês basta confirmar aqui neste ponto, confirmam, confirmam. Depois, criam um código de acesso à aplicação, eles querem sempre um código de acesso à aplicação, agora vou fazer aqui um código, e vamos clicar em entrar. Aqui vocês poderão colocar o leitor de impressões digitais para entrar, mas eu acho que depois é bastante confuso, mais vale colocar só o código, mas fica ao critério de cada um. Vamos entrar. Pronto, a partir daqui é muito simples, vocês vão clicar aqui no certificado digital. Ora, a partir desse certificado de vacinação, vão clicar neste, neste, em que está aqui do lado esquerdo, aceitar, vão dar as permissões de acesso às vossas pastas e fecheiros. Agora, o que é que acontece aqui? E muitas pessoas depois dizem, ah, mas não está a dar, não está a dar, porque o que é que diz aqui? Vocês vão ter que abrir isto num PDF. E o que é que eu aconselho a partir daqui? Ir à Play Store, na mesma, escrevem, PDF, no, ADS, isto é muito simples, o que é que isto quer dizer? é uma aplicação que não tem publicidade, ou não terá publicidade quando abrirem os fecheiros. Ora, a aplicação é esta, aqui a descer, é muito simples, eu vou até deixar depois também o link na descrição, e clicam em instalar, porque depois é assim, cada vez que abrem a aplicação dos fecheiros, vai-vos aparecer publicidade, isto é bastante irritante, e esta é a forma mais fácil de vocês verem os fecheiros. Depois vão abrir, vão dar as permissões aos fecheiros, aqui dar a permissão de novo, e ok. Depois voltam ao início, e entram de novo no SNS24, na aplicação SNS24, vão fechar, vão clicar no certificado de vacinação, e pronto, a partir daqui, já temos então o certificado disponível. Bom, depois de instalada então a aplicação PDF, que não tem publicidade, vocês basta entrar então na aplicação, colocar o vosso código de segurança, de acesso à aplicação, e depois clicar no certificado digital. E depois certificado de vacinação, e já tem então o vosso certificado disponível. Bom, aqui ficou um tutorial, como é que vocês tiram, então, o certificado, o certificado de vacinação, para pessoas que têm assim, um pouco mais de dificuldade. Se alguém tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Um obrigado a todos, e continuem a ver os meus vídeos. vídeos. Obrigado.